Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Um acidente envolvendo uma caminhonete Fiat Torium Chevrolet Onix foi registrado na manhã do domingo 23 de outubro. O acidente ocorreu na Avenida Dom Vicente Scherer. Apesar da intensidade do impacto, não houveram feridos. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.